Fala Galera! Dois antes da Fênix da Cris trazendo mais um vídeo para vocês E hoje estou com um convidado Que não é especial Mas ele vai participar do vídeo E aqui eu vou mostrar a história Aqui... Tá pra parar? Aaaaai galera! Aqui acabou a Gamer falando Sem óculos, porque ele acabou de quebrar Acabou Tá, vamos falar a história chata Eu vou jogar aqui o Pokémon White E ele vai jogar o Pokémon Black Como que eu faço aquele negócio, né? Você quer colocar facecam, né? É Então ele vai gravar pro canal dele Fala! Entra nas configurações Aqui Facecam aqui Facecam Aqui ó Não, espera Ative aqui Pronto Pronto Rumei Para o Noob 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 Tá Qual é o meu nome? Como que eu faço o meu nome? Como sempre Tá? Titã Gente, fala pra ele É... Vai ter Pokémon eu tenho Ele conseguiu achar Riola Qual vai ser o meu rival? Vai ser Cauã Não Não, Deus colocou o seu rival titã Olha aqui É... Cadê? Fala que é Gamer Como que eu faço pra coisar aqui, Sam? Hein? Oh! Espera Bate, 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 bate O que que eu faço pra coisar? Ajudando os Noobes Cala a boca Colocar a cabeça Começar Galera É que nem vídeo, mas é Tutorial de como ensinar os Noobs Cala a boca Deixa eu ver se eu for aí final Se eu vou levar uma costa na minha orelha Quem concorda comigo, já dá like. Queimão Nightverse 1, 2. E eu resisti o meu celular, galera. Ele tá bem diferente aqui. Por isso que eu tô gravando o vídeo, porque ele conseguiu bastante memória. Pega Riondo pra ele e ele vai mostrar pra vocês. Mas recomeça o seu jogo. Ele começou com o Tepig e eu vou começar com o Zive. Porque eu sei que ele é do mesmo Egg Group do que o... É, nossa, agora esqueci. Ele é do mesmo Egg Group do que o... Ele já tá gravando. Fala, galera. Que é o meu canal que eu coloquei. E hoje eu estou com um convidado que não é especial. Já tá gravando. Copião. E olha aqui, ó. Olha o cara mais copião. O cara mais copião de todos. Vai lá no canal do Tito Fênix, que ele vai estar ensinando como pegar o Ryogui. Que é o meu local preferido. Quem quer conseguir o Lucario, vai lá e evolui. Ele vai ensinar como pegar o Ryogui no canal dele, ó. Que é o Fênix aqui. No Ryogui. Vai lá, se inscreve lá, dá um like. E eu... E aqui também eu vou ensinar... Se inscreve no meu canal, dá um like que vai ajudar mais. Eu vou dar um corte aqui até eu achar o Ryogui. Galera, estamos aqui, ó. Começando. Tá vendo lá, ó. Ó que bonitão. Nossa, é muito feio. Tá louco. Escolha o meu personagem de menino pra diferenciar. Já que eu sou o preto e eu sou o branco, de Deus. Eu já estou aqui, ó, galera. Vou mostrar meu Ryogui pra vocês. Ele é muito injusto. Em vez de ele começar o jogo, criar todo mundo de jogar junto, não. Não mesmo. Vou mostrar o Ryogui pra vocês. Passa lá no canal, descendo o like aqui, ó. Que ele vai estar ensinando quando pegar o Ryogui. Quem quer pegar o Ryogui, passa lá. Tá bom. Eu quero pegar meu primeiro Pokémon, tá bom? Passa lá, que ele já vai ensinar. Já vai lá. Olha que... Olha que sorriso mais feio dela, mãe. Vamos lá aqui, ó. Vamos dar um... Vai logo, mostra. Olha, olha o sorriso delas. Zoado. Vai, vai. Imagina quem pegar esse Pokémon aqui, ó. Esse Pokémonzinho aqui, ó. Ryogui. Não sei nem se vai ser homem ou mulher. O meu é mulher. Você tem que pegar o homem? Eu não sei porquê. Vem na minha cabeça de Oli. Não, o meu é homem, gente. O meu Sniper é homem. Eu coloquei o nome dele de Oli. O Ryogui é homem, mas eu vou pegar outro aqui. Nossa! Eu tenho que pegar agora, pior que eu tenho que pegar, é... Ryolo mulher. Pra poder fazer o ovo de Ryolo e trocar com ele. Eu vou sair desse daqui. É, ele vai fazer um ovo de Ryolo e vai trocar com ele. Na verdade, se você é mulher, dá pra eu fazer ovo de Sniper. O meu é homem. Tá bom, vamos batalhar logo. Eu vou tentar achar um... Não... Vamos tentar. Vamos lá. Batalhar não, cara. Gente, eu não posso falar onde tem o... O... O meu, porque senão vocês vão saber e vocês não vão passar no canal, sabe? Então, eu vou dar um corte e eu vou conseguir mais um violo. E quando eu voltar, eu vou ficar com dois novos. Vai, investe! Eu tô investindo com você, ó. Pra não tampar praticamente nada, eu vou deixar assim, né? Pra esse ponto. Pá! Isso, parabéns, bicho burro. O quê? Pá! Esse tepiga aqui, homem. Ele é homem. Tem o que eu sou com a mulher. Tá, meu, porque eu vou jogar e eu posso mostrar pra ele. E você que vai mostrar, né, Sá? Você vai demonstrar bastante gente. Bastante gente vai passar no seu canal. Olha o olho. Eu não sei porquê, vem na minha... Tem fora? Tá gravando? Tá. Oxe, é o bosta. Ai! Doe eu. Não, sai fora. Não! Não, é bem mais fácil você upar as coisas. Gente, eu vou aumentar. Pronto, agora eu vou ir no Poké Marte. Só pra ensinar pra eles como pegar outras coisas. Eu ganho Pokébola. Mas eu... Como sou daqueles, eu vou comprar mais Pokébola. Pokébola ou poção? Poção é a melhor. Poção de cor é isso aí? É poção pra quê, Sá? Revive? Não, pra quando o meu Pokémon tiver com pouca vida. Ah, ele é no mínimo Pokémon. Cala a boca. Pelo menos eu tenho viola. Que eu te ensinei a pegar, né? Agora eu vou ganhar minha bike também. Eu já tenho a bike! Por que você não usa ela, então? Não sei, porque eu não quero. Joga na cara mesmo, galera. Mas olha um pouco. Nem que eu ganho a bike, não. Não. Não é aí. É aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ainda mais aqui, ó. Ainda tudo pra frente, cara. Tá bom, parceiro. É com essa mulher aí que você vai falar. Com essa mulher? Não! Não é com ela, Sá. Dá pra desencostar a cabeça? É com a mulher que tá aqui, ó. Essa daí, ó. Vai ganhar a bike. Poção. E bike. Eu ganhei poção. Ela não te deu a bike? Não. É que o meu é... É o... Então vamos... Ah, é. Eu não passei do primeiro ginôsio ainda, né? Você não sabe onde fica o ginôsio. Toda. Tá gravando? Espera. Vou mostrar aqui, né? Olha, Livy Pop. Ó, vou mostrar aqui pra ver se é a vidinha. Ó. Mãos levantadas, ó. Não vou fazer nada. Não é, né? Ó. Ninguém tá fazendo nada. É o jogo mesmo que eu tô fazendo. Isso é muito bom. Deixa eu ver. Aí, galera. Uma dica. Onde fica o riolo? É na fazenda. É na fazenda. Você vai atrapalhar muito? Você sabe, né? A gente vai atrapalhar muito. É na fazenda, gente. Mas tem um lugar especial da fazenda. Você sabe que, ó. Esse menino aqui. Eu ensinei pra ele. Ele vai ensinar pra vocês. Pô, meu. Tchau, galera. Cadê? Nossa. Impressão mil e o Snave parece que tá pequeno. Você cortou? Não. Ó, galera. Impressão mil e o Snave parece que tá pequeno. Eu vou te mostrar pra mim de nada, né? Nub. Pelo menos o Snave é o primeiro ginásio. Enquanto alguém, né? Eu corto meu pescoço, mas não falo quem é. Quem nunca fez isso? Minha irmã sempre fazia isso comigo. Prendi com ela. Ai, esqueceu que eu tô com um galo aqui. Você me deu uma cabeçada. Mas não doou. Ai, eu tenho que pegar até o que voou. Ai, mano. Tchau, meu rito tá cortado. Ih, eu tô no rito. Eu preciso de um outro viola. Peguei aqui de arrumar posiciono. Agora eu vou correr. Não sei se você também tem rando. Gente, eu procurei bastante, mas não consegui achar o outro viola. Só se passaram dez minutos e o reclamo. O viola foi. O que foi? Nada. Nunca mais gravo vídeo que eu sei. Tá bom. Gente, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Na farinandinha. Daí eu vou dar um corte. Daí quando eu estiver dando às onze horas da noite. E aí acaba o vídeo. Eu vou ficar o pano. E aí eu vou ficar o pano. Eu tô tentando desculpar o meu ginásio. O Moby não sabe onde fica, mas eu vou ter que explicar. O que? Você tá gravando? Sabia que essa era a intenção, né? Galera, então eles já mostram onde fica o riolo. Mas isso pra mim não. Eu ainda vou mostrar pra vocês. Galera, olha aqui, eu não vou deixar com ele, não. Não passa no canal dele, olha aqui. Eu vou ensinar pra vocês. O que vocês vão fazer? Sabe essa falzinha que tem aqui, ó? Tá vendo? Você faz ele aqui quando você vai passar por aqui, ó. Eu vou fazer todo o caminho pra vocês. Olha aqui, eu me posso passar por aqui. Não tá querendo que eu mostre pra vocês. E cara mais egoísta. Aqui vai ter essas coisas aqui, você vai ter que passar por aqui, ó. E aí você vai derrotar algumas pessoas. Vamos derrotar aqui, essa porna. Aquele noob. E aí você vai ter que derrotar aqui, ó. Esse carinho aqui, nem algumas pessoas. E daí... Noob não sabe. Ele joga pokémon, mas não sabe que é pokémon. E daí você vai ter que derrotar aqui, ó. Você vai fazer todo esse caminho. Essa piada foi uma bosta. Você vai vir no tudo. Agora, aqui. Você vai passar por tudo isso daqui. Ah! E aí você vai passar por tudo isso dali. E aí você vai vir lá na fazenda. Ensinando truques pra você pegar uma pokebola já. Escondida. Antes da fazenda, tem uma pedra pra você ir. Pra você ir pegar a pokebola. Eu já peguei. Eu já peguei aqui, ó. Você vai vir aqui. Eu já mostrei pro meu canal. Eu já mostrei pro pessoal. E daí você vai vir aqui. Então ele mostra a riolo. Eu mostro pokebola. Pra gente capturar o riolo. Aqui, ó. O que adianta, capitão? Aqui você vai procurar um tempo e vai achar o riolo. Tá bom? Eu já mostrei o lugar exato pra você. O lugar exato pra pegar o riolo. O sábio sabe, né sábio? Não é verdade? E, ó, qual é o sábio que eu faço? Como eu sou um youtuber muito bom, eu vou compartilhar aqui no meu canal. Eu deixei a face ficar aqui desse lado. E, ó, o garoto, galera. É desse lado aqui. É um pokémon muito, muito bom. Porque fica melhor. Ele fica melhor. Imagina, é que foi bom. Ele é muito bom, né? Nossa, eu falo uma coisa e ele não tem... Ele nem sabe o que a gente tá falando. Mas ele já responde. Por aqui. Uma coisa que eu acho... Aqui tem alguns pokémon. Que essa imperórea deveria ser, tipo, planta e dragão. Ô, Calma. Você acha que essa imperórea deveria ser planta e dragão? Aqui a gente tem que alunir o meu... P, pro level 7. E aí a gente procura o riolo. Porque o riolo deles vai ser sequestrado. Aham, pra fazer o... Mas como eu tenho o olho, é que é o mesmo egg-glupe do que o riolo. Então... Vou procurar aqui na escola. E ele me ensinou um truque da pokebola que eu não sabia. Aqui é o galera. Ele me falou no vídeo dele. Mas tem aqui outra pokebola escondida. É, tem uma pokebola ali. E aqui, ó. O que você acha riolo? Então galera, eu vou dar um corte. Mas aqui você já sabe. Então o vídeo vai acabando por aqui. Eu vou ficar aqui procurando o riolo. Então galera. Falou o riolo.